Olá, eu sou o Sérgio, treinador da Prime Run. Estamos aqui para o nosso segundo treino específico, para o pessoal que quer correr, melhorar na corrida e conseguir atingir suas metas. Eu sou a Júlia, sou atleta da Prime Run. E se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, volta, faz o nosso primeiro treino. Porque o primeiro treino serve como base para você conseguir ganhar o condicionamento e já pegar essa sequência de exercícios. Então vai lá, confere o conteúdo do primeiro treino, executa ele lá e depois vem para cá para o segundo desafio, que são os exercícios um pouco mais intensos. Bora treinar juntos? Então vamos lá pessoal, vamos começar com a nossa parte de aquecimento, dos exercícios preparatórios para a parte principal. E o primeiro exercício que a gente vai realizar vai ser a puxada do joelho em direção ao peito, sustenta, levou o pé para baixo, não encosta o pé no chão, volta de novo. Vamos realizar esse movimento como um aquecimento. Puxa o joelho em direção ao peito, volta, não encosta o pé no chão, sustenta e volta. Vai fazer 10 repetições de cada lado, fez 10, troca a perna. Enquanto estiver executando, não troca a perna e traz a perna em direção ao outro tronozelo, como se fosse encostar no chão, mais para trás um pouco, Guilherme. Aí, puxa e volta. Mantenha o tronco ereto e sustentou. Vou realizar 10 movimentos, 2 séries de cada lado. Segundo exercício do aquecimento. Extensão do braço lá em cima, sai na ponta do pé, cresceu, volta. Inspira, volta, inspira, volta. A mesma coisa, duas séries de 10 repetições, procurando fazer um movimento com o antifú. A ideia é, quanto mais amplo, melhor. Tanto os braços, como os monocídos. É isso aí, show de bola. O terceiro exercício, que é um educativo, chama kick out. A gente vai trabalhar aqui, a gente faz a parte metabólica, já acelerando a frequência cardíaca. Toca o chão e sai, coordena o braço, movimento curto, encostou no chão, chuta para frente. Mantenha o ritmo. É isso aí. A mesma coisa, duas séries de 10 segundos. E aí, se repete de novo. Aquecimento concluído, agora a gente vai para a parte principal. Serão quatro exercícios, com duração de 40 segundos e intervalo de 20. O primeiro exercício que a gente vai executar, vai ser a parte do rope unilateral. É um pouquinho mais de complexidade do que a gente passou no primeiro vídeo. Vai deslocando. Pode ir 5, 10 metros, espaço que você tiver. E volta. Qual que é o objetivo desse exercício aqui? Eu vou, pego a coordenação, primeiro lento, pegando a coordenação. Coordenação em dia, eu volto fazendo o movimento mais acelerado. Tenho mais espaço, posso ir mais longe. Tenho um espaço curto, vou fazendo no espaço que eu tenho mesmo, sem problema. Ótimo. Mantenha o ritmo, sustenta. Durante 40 segundos, executando esse movimento. Três séries. Boa, excelente. Segundo exercício, a gente vai trabalhar a parte da lombar. Então, vai ser um movimento que a gente chama de perdigueiro. Entrou na posição quatro apoios, sobe uma perna, estende o braço. Primeiro você vem, encosta a mão no joelho e volta de novo. Se tiver fácil fazer isso, você vai voltar, encostar o cotovelo e estende de novo. Esse braço aqui, ó, o braço direito vai lá na linha da orelha, sobe, sobe o braço. Isso. E aí, aquela dinâmica, vai acelerando conforme está mais coordenado. 20 segundos, troca o outro lado, inverte o lado, Julia. Isso. Estende e volta, estende e volta. Muito bom. É isso aí, é nesse hit. Bora. Terceiro exercício, elevação frontal completa. Apoiado em uma perna só para a gente poder ativar o glúteo. Braço lá em cima, voltou, inspira, cresce. Lembrando que para a gente o que importa é velocidade, então põe ritmo. Tenho pezinho? Ótimo. Não tenho peso, pode ser uma lata de milho, pode ser o que você tiver em casa, que sejam os dois pesos iguais, você segura em cada braço. Inspira, acelera. 20 segundos, troca a perna e aí repete o movimento. Boa. Isso aí. Com amplitude, sempre com amplitude. Show. Quarto exercício de hoje da nossa sequência vai ser um exercício mais intenso, mais metabólico. Saltito, trocando as pernas, frente e trás. Prepara, foi. Isso. Primeiro começa com o braço parado. Pegou a coordenação, vai colocando o braço. Oposto da perna. Isso. Mantenha o ritmo. Olha que legal, o tempo de contato no solo. Toque, sai. Toque, sai. Toque, sai. Boa. É isso aí. É esse o ritmo. 40 segundos. Realizados os quatro movimentos, o corpo já está aquecido, você já começou a transpirar, aí a gente vai fechar com chave de ouro. Vamos para o desafio. Porque é sempre com a ideia de a gente poder intensificar um pouquinho mais o trabalho. Como é que vai ser? Primeiro exercício do desafio. Rompe com saltito. Isso. Sobe uma perna, repete. Sobe a outra, repete. Sobe o movimento, repete. Aí vai acelerando. Acelera o ritmo. Primeiro eu acelero, está fácil, eu aumento a velocidade do movimento e subo mais o joelho. Boa. Mantenha. Durante um minuto. Feito. É isso aí. O segundo desafio será a prancha lateral. Então, tentou, vou apoiar o antebraço direito no chão, pernas um bem encostado no outro, saindo do chão. Está fácil, já pode estender essa mão aqui na frente, estabilizou, sustenta, tá? Mantém essa posição. Segurou. 30 segundos, vai pegar e inverte para o outro lado. Entrou na posição, a mesma coisa, ó. Crescendo sempre o corpo alinhado. Então, o quadril um pouco mais alto, o ombro um pouco mais alto ainda, deu uma grande sustentação. Durante 30 segundos, e aí finaliza a segunda parte do desafio. E você, que participou dos treinos com a gente, parabéns. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Quero saber quem está treinando e quem não está treinando, que a gente está de olho, hein? Bora. Bora, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.